No episódio passado tivemos nosso primeiro jogo das oitavas da Champions League e o City amassou o PSG, 2x1 foi pouco. Encontramos inclusive o nosso parça Vitor Roque nessa partida. Também tivemos outra boa vitória contra o Tottenham, também um empate contra o Chelsea e uma derrota dolorida aqui contra o Tottenham pela Emirates Cup, o que custou a nossa eliminação da Copa. E hoje seguimos cheio de jogos pegados e clássicos. Arsenal, rapaziada, depois United, depois PSG. Mano, que calendário é esse, né? Bom, a gente vai ter um espaço legal pra descansar aqui, ó, entre Arsenal e United. Espero que seja bom pros jogadores, que eles consigam pegar um fôlego interessante, que depois a sequência United e PSG vai ser bem embaçado. E, ó, estou muito empolgado, hein? É, o Luquinhas, o filósofo, LC8, tá muito bem. E agora é o seguinte, a gente segue brilhando, a gente vem brilhando bastante, apesar de o overall não ter subido, ele parou no 87 há um tempinho, né? Mas a gente tá brilhando um tempinho aí, tá bom. O time tá inteiramente descansado, mas a gente tem uma mudança aqui que pode ser interessante. O Haaland vai no banco. Por que eu falo interessante? Porque o Haaland tem em jogos que ele vai muito mal. E aí, o Guardiola botou o Doco na frente. E o Barco, que geralmente entra bem, vai na esquerda, tá? Então, assim, o ataque tá diferente. Do lado do Arsenal, eles têm o Lamine e o Yamal lá na ponta direita, cara, uma das maiores promessas do futebol mundial. Ele é muito brabo esse moleque, só 16 anos na vida real, ou 17. Não sei, mas ele é brabo demais. Ele tá aqui, o Martinelli na outra ponta, o Yamal na direita, o Gabriel Jesus continua ali. Um time bem bom, uma zaga forte também, com 88, 83. Cara, bem interessante esse Arsenal, que está ali na terceira posição. Então, é jogo pegado, jogo quente, vamos pra cima. E bola rolando, sai com ela, o Arsenal. Não, vamos lá, vamos tentar causar prejuízo aqui na casa do Arsenal. O jogo é difícil, porque é fora de casa, né, mano? E o Arsenal tem um elenco brabo que vocês viram. E, rapaziada, não esqueça de deixar o likezinho, ajuda muito. E olha só, hein, recado em primeira mão. Amanhã teremos outra live. A gente teve segunda, muito obrigado quem participou. Calma lá, calma lá. Segunda a gente teve live. Então, amanhã a gente vai ter outra. Quarta-feira, às 6 horas, aqui no canal também, tá? Então, já anota pra você não perder, vai ser especial, por quê? Tá ligado que tá tendo Euro e Copa América. E também tem no UFC Mobile. Então, a gente vai jogar esses eventos juntos, conseguir cartinhas novas, melhorar o nosso time, fazer pack opening. Então, já vai anotando aí pra não perder, manos. Amanhã, 6 horas da tarde, vou estar aqui esperando vocês. Olha que jogada. Vamos tentar o chute cruzado. Uma bomba pegou o goleirão. Boa jogada do City, velho. Muito dinâmico o time, passando bem. E também deixa o likezão e se inscreva no canal, tá? Dá aquela força. É o De Bruyne, De Bruyne no cruzamento. Tira. Vai ficar com eles. O Martinelli é brabo aí, hein? Como? Eu não vou dar o combate que eu vou cansar muito. Tem gente lá atrás pra marcar ele. O Roder ficou pra trás. Se é o Roder ali, né? Não sei. Boa! Aí, ó. Ai, quase. Ó, o Jesus girou pra cima do marcador, perdeu a bola. Tira. Chuta pra longe. Ai, ai, ai. O Salibar tá ali. Mola, que coisa foi pra ele. Olha só o... Olha como ele é liso. Bobeou o Salibar. Lá vai o LC8. Ele se manda. Tá sozinho. Bateu no cantinho. Como manda o figurino golaço. Gol! Pra mostrar quem é que manda. 1x0 numa bobeira impressionante da zaga. Começou o primeiro no lance lá. Passa pro Salibar estranho. O Salibar dominou todo errado. Na frente de quem, né? O LC8. E aí, mano? Eu pensei. Chuta tudo naquele canto, no outro canto. Eu tive tempo pra pensar. Porque a gente ficou sozinho com o goleiro. Olha lá, velho. Eu fiquei com medo de juízo da falta, né? Porque esse jogo é assim. Eles inventam umas faltas que é do nada. A gente ajeita o corpo. E tira do goleiro no cantinho. Quase que o Magalhães chega fechando ali também na zaga. O homem já faz o primeiro. Lucas, Foden. Tem tabela. A gente já solta aqui do lado. É o barco. Boa jogada. Boa bola. Lucas ganhou não. Magalhães. Cara, o Magalhães foi monstro agora, tá? Foi esperto. Passa errado. Vai sair aqui no Foden. O time já sai tabelando. O Doku vem buscar. Foden. Tabela rápida. Devolveu pro Foden. Já vai atacar a área. Vai o Foden. Faz o cruzamento. Vai chegar o Lucas. Tenta por cima. Salva o goleiro. Ninguém pra pegar o rebote. Linda a chegada do City. Vai jogando muita bola. O time sem o Haaland, hein? Eu falei. Essa tática aí sem o Haaland pode ser boa. Segundo tempo começou. E o Arsenal tentando vir pra cima. Vai dar espaço pra gente jogar, hein? Foden. Segura. Toca atrás. O time já sai jogando bem. Aí, passe meio estranho. Mas tá tudo bem ainda. Tá tranquilo. Ó o Foden. Faz o lançamento procurando o barco. Bem white. Agora foi bem. Como que a zaga dele já vacilou hoje? Faz uma pressão aí que os caras entregam. Ó. Quase, mano. Quase. Deixa ele escapar na pedalada. Luiz manda seguir. Deu vantagem. Cadê a vantagem? Aí. Deu vantagem não, pô. De Bruyne toca na frente. Foldem. Quem chega, De Bruyne foi olhando, né? Aí não. Olha a pressão em cima aqui. Isso. Tão louco pra entregar de novo. Faz pressão que os caras tão louco pra entregar. Agora o Magalhães não brincou, né? Chutou lá pra frente uma vez. E ó, deu certo. Bem white. Ninguém foi dar o combate pra ele. Tá chegando nosso lateral atrasado. Boa. Ai, boa nada. Olha os caras chegando. Olha o chute. Gol. Saka faz. Pô, nosso lateral foi atrasado. Aí ele conseguiu se recuperar. Ele rouba a bola, mas ele teve um azar danado que a bola pega na outra perna e volta pra eles. Aí o Saka sem marcação. É, tudo igual. E o City tava bem melhor na partida, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue mais um. Time já trocando passe. Foldem. Lucas. Escapou. De esquerda. Bola saiu ali meio que fraca porque pegou no zagueiro, mano. Boa chegada. De novo o City jogando, ó. Procurando o jogo e jogando bem o tempo todo. Enfiada de bola pro barco. Que bolão. Tira o... Bem white, eu acho. Ó, Lucas. Boa. Bola lá no barco. Vai o barco. Não vai tancar na velocidade, então vamos soltar a bola aqui. Vai rolando tabela. A gente ganha no primeiro. Nossa senhora. Os caras tem que parar na falta. Não tem jeito. Cartão amarelo ali pro Jorginho. Ó, Halland. Entrou, hein? Bola pra ele. Ele já toca ali de lado. Vem o time. Halland solta... Juiz deu falta de novo. Ah, o Halland tava impedido. Não passa ali pra ele, ó. Que na verdade o passo não foi pro Halland, né? Pegou no zagueiro e foi pro Halland depois. O time todo do Arsenal em cima. A gente vai brigar aqui. Ai. Cuidado. Meu Deus do céu. O Halland tá me atrapalhando. Já começa a me roscar com o Halland aqui, mano. Que nervoso. Foi boa a bola, hein? O último ataque do jogo é deles. Ó, o Halland fala... Ah, não. Deu uma coxinha. Não. Perdeu a bola. Falta nele. Não. O juiz deu falta lá atrás. Mano, o Halland entrou todo atrapalhado. Ele caiu ali que nem uma batata. Não sei se vocês viram. Isso aí não foi falta, não. Só se foi falta pra gente. Que isso, mano? O que que foi isso? Vamos tomar o gol. Tá escrito. Pegou na barreira. Voltou pra eles. Agora eu que fiz a falta. Falta de lado. Menos mal, né? Pô, esse jogo aqui a gente merecia ter ganhado muito, cara. Cartão amarelo pro Luquinhas. Ficou irritado. Não tem como não ficar irritado com esse jogo no final, né? A gente amassou o Arsenal. A gente tomou um empate. Demos chance. A bola não entrou depois. E os caras têm outra chance agora no final. Cruzamento. Vai voltar pra eles ainda? Eu gosto quando eles pedem o vídeo, eu gosto. Agora o juiz vai acabar. O juiz apita, então. Empatamos, infelizmente. Um empate com gosto de derrota pra gente. Porque a gente jogou muito mais que o Arsenal. Não é muito mais. Olha, o United venceu o jogo deles. Vão chegar com a moral lá em cima pra enfrentar o City. Com o empate, a gente segue lá na frente. Mas o Everton tá chegando perto. 62. O City, 58. O Everton, que tem um jogo... Ah, não. Um jogo a menos, não. Tem uma vitória a menos. Mas tá na disputa ali. E chegamos a 29 gols na temporada. Quase batendo ali, 30 gols. E agora, para tudo que é o maior clássico aqui. City United, mano. Eles estão na nona posição. Não vão muito bem, né? Não fazem uma Premier League boa. Mas clássico, os caras vão dar vida. O nosso time tá bem descansado. Isso é ótimo. O que vai me preocupar é depois pegar o PSG. E, olha, o time deles também tem bons jogadores, tá? O Rashford tá com 90. Andoni com 87. O atacante ali é o tal do Alejandro. Acredito eu. Não sei quem é o cara. 89. Tá, Alejandro. É o Garnasch, pô. O Garnasch com 89 na frente. Casemiro com 85. Tem também ali um zagueirão, o Martinez com 87. Tem bons jogadores. O United faz uma campanha não tão boa. Mas é um time bem legal. E olha só quem volta o time titular. Ele mesmo. Ralandinho. Quem entrou no final do jogo, entrou todo atrapalhado. Atrapalhou nosso ataque, nossa defesa. O homem é bruto. Mas vamos lá, ó. É clássico. Agora é hora de dar vida. Começa o grande clássico City United na nossa casa, hein? Queremos vencer depois desse empate chato contra o Arsenal. Ó, o time já vem trocando passe rápido. Haaland. Agora foi bem. Já vem o Lucas. Vem a bomba de esquerda. Pegou ali o Onanand. Já mostrou que tá a fim de jogo. Mais uma paulada, velho. O gol foi bem demais. E agora é a vez deles, ó. Também tabelando. Boa roubada. Falta no Roderick. Aí vai ter que dar cartão ali, hein? Chegou atrasado. Aí. É assim que eu gosto. Clássico pegado. O Anthony já ganhou o cartão amarelo com seis minutos de jogo, mano. O Roderick roubou a bola. Ele chega ali, ó. Toma. E agora o United vai chegando. Garnacho bateu cruzado. Rapaz. Que perigo. Haaland agora foi bem. Golden. Deu tapa. Haaland. Falta no Lucas. Chegou o Maguire. Ó o Maguire. Fala dele. Que roubada de bola, mano. Ele ia passar de primeira. Não deu tempo. Ele chegou já rachando. Jogo pegado. É clássico. De novo a gente tabelando. Agora com espaço. Bola pro Roderick. Chegou bem lá o lateral. Ai, ai, ai. Olha o Anthony. Tocou no meio. Rashford vai soltar o pé. Procurou o Angulo. Foi pra fora. Olha o Haaland tentando pegar a bola aqui. Vamos roubar. Não deu pra roubar. Os caras estão atentos. Estão ligados. Casemiro. Três em cima dele. Chegou o Haaland. Roubou. Soltou no Lucas. A gente vai procurar quem tá atrás. Vai chegar o Doug. Tira a zaga. A zaga do United tá ligadaça. Os caras tão ligados. E muita falta, né? Pros dois lados. Agora uma faltinha aqui pro United. Os caras vão chegando. Tocou. Olha o chute do Garnasch no chão. Pra fora. Inclusive o United tá melhor que o City, hein? Consegue chegar com mais perigo. Holden. Vamos lá. Vamos tabelar aqui. Olha isso. Tocou mal agora o De Bruyne. Tocou mal demais. Guardiola vai ter que ter uma... Uma ligada no time aí no intervalo que... Parece que o United tá levando a sério. A gente não. Essa é a minha percepção do jogo. Haaland tocando o Lucas. Calma. Boa bola. Isso aí. Trabalha, trabalha. Tem o Doco lá na frente. Bola... Ah! Que domínio foi esse? A bola escapou no meu pé, mano. Dominou mal demais. Vou recuperação. Opa! Deixamos perdido. Opa! Que isso? O juiz manda seguir. Olha o Haaland. Pô, era falta na gente. Eu fiquei sentindo, inclusive, mano. Foi muito forte a entrada. O Foden era pra ter parado. Não era pra ter pegado essa vantagem, não, pô. Toca a bola na direita. Cara, que isso? Ainda mais do último jogador aqui. Vamos, tabelando já aqui. Aquele mais técnico. Boa jogada. Escapou. Olha isso, mano. Rapaz, o cara vai me matar. Os cara vão me machucar. Vou perder as oitavas da Champions. Cara, que isso? O jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Cruzamento. Pra fora. E aí cartão amarelo pro Arambate aí naquela entrada pesada que ele deu no Lucas. Aquela primeira. Foi essa aí. Escapou de um. Escapou dele também. Ele chegou. Os caras não tão deixando de jogar, não, pô. Escantei pro United. Rashford, cobra curtinho. Rashford toca. Vai virar, vai bater. Escanteio de novo. Escanteio. Passou pro todo mundo. Será que vai pegar? Não. Bola do City. Vai pegar, vai pegar. Boa, não pegou. Saiu errado o Rodrigo, hein. Saiu errado o Rodrigo. Rashford. Os caras já vêm no carrinho o tempo todo. Cara, olha isso, mano. Meu pai, para de bater. Mano, os caras tão caçando. Na moral mesmo. Os caras tão caçando, velho. Tão batendo. Na covardia. Agora não tem jeito. Ele vai sair sentindo dor. A gente escapou do primeiro carrinho. Aí eu fui soltar a bola. Olha isso. Nem pegou a bola, mano. Entraram pra bater pra machucar o Lucas. Cara, fui substituído do lesionado. Olha que doideira, mano. Bom, e no final das contas a gente saiu machucado. Porém, o City venceu por 1x0 o gol do Bernardo Silva, que entrou no lugar do Lucas. Então ainda deu tudo certo. E com a vitória a gente vai pra 65 pontos. O Everton ali com 59 na segunda posição. Bom, agora é o seguinte. A gente vai pegar aqui o PSG. A gente teve sorte que a gente saiu machucado do jogo do United, mas a gente ficou fora só um jogo. Só um dia, na verdade. Não um jogo. E aí, outra coisa que a gente teve sorte foi isso. A gente teve o jogo aqui contra o United. E aí dois dias de descanso. Mas como teve esse anúncio de convocação da seleção, o jogo parou aqui. E aí a gente descansou, eu acho. Ele melhorou, já que ele ficou só um dia fora. E volta agora contra o PSG. Então não perdemos esse jogo muito importante. E a gente tá ali, ó. Brilhando. Seguindo, brilhando. Queremos ir pra cima. Esse é o time titular. Dessa vez o Foden está na reserva. Porque o Foden machucou. Cara, como o United bateu, mano. Só pra vocês terem uma ideia. Eles machucaram o Lucas um dia e o Foden uma semana. E o Doku vai jogar, então, na direita. O Barco, na esquerda. O Vitor Roque vem de centroavante, na direita. O Dembélé, na esquerda. Lá, o Musiala. Timasso. No PSG, a gente ganhou o primeiro jogo de 2x1. E agora a gente vai decidir na casa deles. Promete esse jogo. E a bola tá rolando. É jogo pegado. Opa. Falta pra eles. Vem bola na área. Que isso, rapaz. O Dembélé já tentando fazer um gol ali de voleio. Para, Dembélé. O Haaland, foi brigar. Que pembê, sai jogando de boa. SG pressionando nesse início aqui. Vindo pra cima. Chegou roubando, perdeu. Musiala tocou de novo pro Lucas Hernandes. Salva ali. Voltou pro Dembélé. O chute na trave. Voltou pra eles. Vai lá, vai lá, vai lá. Vem cruzamento. Tira de cabeça a pressão do PSG. Lembrando que o Vitor Roque é o artilheiro da Champions. Tem que cuidar com ele. Chega pra roubar. Roubamos aqui. No primeiro momento, a bola fica com eles ainda no lateral. De novo tentamos roubar. Não deu. Tá impedido agora. Olha o vacilo lá da saída com o Phillips. Ele tocou errado. Vem o PSG atacando bastante. Lucas Hernandes. Vai pra cima. Tentou driblar ali. Não conseguiu. A bola fica com eles ainda. Boa, Phillips. Vai voltar pra eles. Caramba, mano. Pressão do PSG. A gente não consegue sair aqui de trás. Bola pra fora. Haaland tenta brigar. Perdeu na cabeça. Que isso. Só dá PSG, gente. Boa roubada. Agora, Doco. Lucas. Dá uma pedaladinha. Espera a passagem do De Bruyne. Boa bola, De Bruyne. Segura. Devolve no Lucas. Dá uma giradinha. O Gart estava ali ligado. Não deixou levar pro chute. Boa recuperação. Ai, Phillips está atrapalhando demais, mano. Mais uma que ele entrega de maneira bizarra. E olha só, o time está louco pra entregar, né? Bola perigosa aqui no meio. Boa bola. Vamos lá, City. Vamos jogar. Vamos acertar alguma coisa. Bola pro Lucas. Ai, ai, ai. Dominei mal também. Dominei mal até eu. Tô errando tudo. E agora contra-ataque no Ceala. Botou na frente. Lá vem o Ceala. Vai fazer. Bateu na trave. Rapaz, a gente tá com uma sorte gigante. Segunda bola na trave. Do que atrás. Se bem. Barco. Boa bola. Já chegaram ali metralhando, né? Tá maluco. De Bruyne. Manda a bola lá pra quem? Doco. Bola cabeceada errada. Barco quase ganhou. Falta. Boa recuperação. Haaland. Não perde. Boa bola. Lucas apareceu aqui na ponta. Se manda. Vai pra cima. Marquinhos vem. Consegui alcançar. O escanteio é nosso. É o De Bruyne na bola parada. Vai mandar direto na área. Vem a bola direto pra área. Olha o cruzamento. A cabeçada. Gol do City. Inacreditável. Um jogo que a gente tava jogando mal pra caramba, mano. Tava jogando mal. Não conseguia sair do sufoco. Duas bolas na trave pro PSG. O Philips, que tinha errado muito, vai e consegue fazer o gol de cabeça. De Bruyne cruzando. Ele aparece ali bem no meio da área e faz. O que é o futebol, né, mano? Que doideira, velho. É, estamos com uma boa vantagem pra ir pras quartas, hein? 3x1 agregado. Vamos lá, é só manter. Segura, escapa aqui, ó. Deixou no chão, hein? Agora boa jogada de novo. Toca no barco. Isso. Ele traz, ele faz o cruzamento procurando o Dogo. A cabeçada. Quase mais um. A melhor jogada do City até o momento, né? A gente foi com jogada individual, passes, cruzamento também perfeito ali. A gente traz essa perna direita, ó. Dá uma cavadinha, né? E o Dogo não consegue direcionar pro gol. Bola pro Lucas. Escapam bem. Tem dois aqui, a gente escapa de novo. Bola pro Barco. Resolve jogar o City. Lucas. Bolão pro De Bruyne. De Bruyne dominou mal, velho. Que enfiada de bola. Os caras vão vindo, ó. Não desiste. Tira ali, voltou. Sem brincadeira. Isso aí, manda pra longe. De novo eles chegando. O chute pra fora. Olha onde tá o Marquinhos, né? Tá jogando no ataque já porque eles tão tentando de tudo agora. Olha o Marquinhos como tá avançado. Só precisa ter uma ideia. O Marquinhos tá ficando no ataque direto. Que bola pro Doco. Vai o Doco. Volta pro Lucas. Lucas dominou. Pra matar o jogo. Pra matar o jogo. Pra matar o jogo. Contra o ataque fatal. Eles tão tudo desorganizado. Que eles tão nervosos, né? Querem fazer gol. Marquinhos ficou na frente. Haaland fez muito bem agora. A cabeçada, né? E aí o Lucas aparece no meio. Passos sem marcação nenhuma. Faz o básico. Faz o gol. 2 a 0. Olha o Vitor Roque. Enfiada. Ai, ai, ai. Ederson pegou. Olha só vai o Doco. Lucas escapou. Acho que deu falta, hein? Pênalti. Caramba, o juiz dá pênalti. É o terceiro pênalti nesse encontro. No primeiro jogo teve dois. E agora um. Nesse segundo jogo. E vamos ver se foi mesmo. Porque eu não vi. Tava olhando ali. Caraca, polêmico, hein? A arbitragem da Champions tá polêmica. Tenho minhas dúvidas. Vai o Haaland. Ele fez um gol de pênalti no primeiro jogo. Perdeu outro. Tem mais uma chance de fazer o gol. Vai Haaland. Gol. Pra fazer o terceiro. Mano, o que que é isso, cara? Hum, foi nada não, hein? Foi nada não, hein? Dessa vez o Haaland faz. É o segundo jogo. Gol dele no encontro, né? Mesmo contando com os dois jogos. Vem, Lucas. Escapou bem. Vai levando. E vem o carrinho ali. Tentei driblar, não deu certo. Vem aqui o pô. Tentei o toque atrás. Ah, o Haaland tava impedido, mano. Caraca, ia fazer mais um. Outra bola pro Lucas. O time dele tá muito desorganizado. Se manda. A gente consegue escapar, não. Falta e sentiu. A gente já tá sentindo desde o jogo contra o United, né? Que isso. A gente tá quebrado, mano. Levanta que vai. Levanta que dá. Foi boa a bola, hein? Tá impedido. Mais uma bola esticada. Talvez o último ataque do jogo. O Doku recebeu na frente. Vai, O Doku. Vai fazer mais um. Do UFC, que humilhação. Do City, que humilhação. 4x0 fora, na casa do PSG. A torcida do PSG está pistolíssima. Olha aí, ó. Contra-ataque mais um fatal. O time deles tá muito desorganizado. Tudo aberto lá atrás. Cheio de espaço. O City faz 4, mano. Que doideira que foi esse jogo que eles começaram amassando a gente. Mas amassaram o primeiro tempo. O primeiro tempo só deu PSG. Até a gente fazer o gol de cabeça. Aí, acabou com o jogo do PSG. Eles sentiram demais o primeiro gol. E acabam tomando de 4. O agregado aí fica... Mano, 6x1, se eu não me engano. O jogo de ida é 2x1. 4 agora. Tá aí. 6x1. Então, o City manda o PSG embora. Que que é isso, hein? Põe, apesar de ter sentido, ó. Novamente, sem lesão agora pra esse jogo. O outro jogo que a gente tinha... Contra o United tinha machucado. Esse aqui a gente não chegou a machucar oficialmente. Então, continuamos firmes e fortes. E a Champions ficou assim. A gente vai pegar agora o Real Madrid. Que isso? Pô, elimina o PSG, time embaçado. Agora vai pegar o Real Madrid. O Real Madrid que vem de vitória contra o Arsenal. 3x3 ali, ó. A questão do gol fora que eliminou. O Arsenal, o Real Madrid passa e vai pegar o City. Que isso, cara. Mas antes disso, vamos ver quando que vai acontecer o jogo na Real, né? Ah, é logo mais, ó. Primeiro a gente vai pegar o Sunderland. Depois a gente descansa e pega o Real Madrid. Então, no próximo vídeo a gente já tem as quartas da Champions. E aqui contra o Sunderland a gente tem que fazer um bom jogo pra gente continuar de boas, né? Na Premier League. Outro detalhe. De Bruyne fora e o Foden também. Foden ainda machucado. Mais 4 dias pra ele voltar. E o De Bruyne, por opção técnica, que tá descansando no banco. Vamos lá, bola no jogo, hein? Será que a gente continua na boa fase? Depois de uma goleada contra o PSG, o time tem que vir voando. Moral tá lá em cima. Olha a cabeçada. Quase que o barco faz. Vem a tabela. O que é isso? Bola... Nossa, entregou o escanteio pra gente. Escanteio. Estamos aqui pra pegar aquele rebote. Se a bola vir... Haaland! Pra fora. Mais uma boa chegada. Boa bola. Haaland. Solta pro Lucas. Ai, ai, ai. Chegamos bem. Ó o barco. Joga lá pra zaga. City começa de novo. O Sandro não conseguiu chegar no ataque ainda. Só pra vocês terem uma ideia do amasso por enquanto que tá. Duco. Bola pro Lucas. Vai chegar batendo. Não deu. Haaland. Vai em cima. Ai, quase. E agora os caras vão vindo. Primeira vez que eles vão chegando, vão chegando bem. Roubamos. Roubamos a bola bem. Desce pra cá. Meu pai amado. Ederson salvou a minha pele. Que eu tentei driblar ali, mano. E assim, cara, deu ruim. Aí, ó. Pensei que o cara ia ser seco. Aí eu fui moleque, hein. Não poderia driblar ali atrás sozinho, né. Viajei demais. Vem o cruzamento. Aí, cabeçada pra fora. Cobra curtinho. Vem jogadinha curta deles. Bola na área. Passa pra todo mundo pra fora. Vamos. Tem o Haaland lá na frente. Boa. Haaland gira. Tocou atrás. Doco. Tem o Haaland de novo. Ele segura. Bola vem pro Kovacic. Traz pra cá. Eita, Kovacic. Tá valendo. Bola lá atrás. Tira a zaga. Olha, eu vou falar pra vocês. De Bruyne e o Foden estão fazendo falta, hein. Essa bola ali o De Bruyne ia passar na gente. Fácil. Vamos lá, Cid. Segundo tempo. O time tá meio preguiçoso agora. Boa bola. Vai vir dois aqui. Dominei mal. Contra-ataque pra eles. O jogo tava fácil. Vai começando a ficar complicado pro City. Roubamos. Boa. Boa. Haaland. Lucas toca no Doco. Rolou a tabelinha. A gente se manda. Tentei escapar. Não deu de novo. Tô perdendo muita bola nesse jogo aqui. Mas é muita. Olha o barco. Bola pro Lucas. Devolve no barco. O barco faz o cruzamento. Mais uma bola na área. Muita bola na área. Olha a liberdade. Ele faz uma cavadinha. Viajou, né. Podia ter corrido e tentado o chute. Vamos lá. Vamos ver se o time consegue melhorar. City tá uma preguiça jogando mal. Começou bem a partida e decaiu muito. Doco. Soltou no Haaland. Haaland. Meu pai amado. Agora ganhou aqui esse maluquinho. Tocou na... Vem o Lucas brigar. Mano, o toque do cara foi ruim. Agora, o time dele tá desorganizado. Lucas soltou bem. Vem tabela. Ai não, Haaland. Calma lá, pô. Vamos lá fazer esse gol. A gente tem que ganhar esse jogo. Não é possível. Vai, tabela. Jogou atrás. Boa bola no Lucas. Vai pra cima. Tenta sair aqui. Marcação fechou. Toca bem. Virou. Solta no Doco. Ele vai pro chute. A bola desvia. Entra. Inacreditável. Gol. Que sorte é essa, amigos. Gol contra. No último segundo de jogo. Mano, inacreditável. A gente tentando alguma coisa. Aí tocou. O Kovacic foi bem, ó. Mas era pra ter rolado pro Doco. Ele não rolou. Ele chuta. A bola bate no 13 e tira do goleiro. E o City, que tava fazendo o segundo tempo, muito fraco, vai embora com a vitória numa sorte gigantesca. Cara, que isso, velho. Olha lá. A bola é pra fora. Bateu mal pra caramba. E o juiz vai apitar, né? Apitou. O City conquista três pontos. Muito importante pro nosso objetivo de ser campeão. Numa sorte, mano. Quando a sorte tá desse jeito aqui, tá pro nosso lado. Esquece. O título vai vir. É questão de tempo. Esse 1x0 deixa a gente com 68 pontos. O Everton fica ali na cola com 62. Chegamos a 20 vitórias. O time tá muito bem. Oito empates, quatro derrotas, 37 gols marcados. Tem a melhor defesa com 10 tomados. E o melhor saldo positivo com 27. E o Filósofo termina mais um vídeo assim. Com 30 gols, 42 jogos disputados. E amanhã a gente vai ter as quartas da Champions. Fiquem ligados, hein? Não se esqueçam da nossa live também amanhã às 6 horas. Então, quer dizer, o rumo fica pra quinta. Amanhã a gente tem live 6 horas da tarde aqui no canal, hein? Não se esqueçam. Vejo vocês aqui. Tamo junto. E até mais.